O que é isso? O que é isso? O que é isso? O Uruguai campeão é bem mais que um grito solto na noite de Montenitel. Ele paira sobre a história da pequena república oriental e seus 3 milhões e meio de habitantes. O Uruguai tem que manter suas personalidades. Já está acentuado o Uruguai, mas no seu momento o futebol representou também uma das formas de defender este pedacito de terra. De definir o bem. Aí quando o futebol... Estão enfrentados os deportes, mas de alguma maneira estão representadas também as naciones. Sempre foi assim. O futebol como representação da luta e dos anseios do povo. Por isso, a Celeste está acima de tudo. Na campanha do título da Copa América de 2011, o Uruguai venceu a Argentina, anfitriã da competição. O jogo, pelas quartas de final, foi decidido nos pênaltis. Os argentinos foram eliminados em uma data histórica para os uruguaios. Defendeu o Muslera! Pede ajuda aos céus. Carlos Amaril autoriza. Cáceres bateu. O Uruguai é semifinalista da Copa América! 16 de junho. O jogo, o arroz do futebol está aprofundado ao terceiro direito. Corre, fica. Aproxima-se do gol do Brasil e atira. Gol! Gol, Uruguai! Vista! A vitória sobre a seleção brasileira inesperada para o resto do mundo teve como ícone o homem que vestiu a camisa número 5 da Celeste. Para nós, a figura de Julio Varela, como eu expliquei naquela época, vai muito além do que isso. Um jogo de futebol, o vitorioso, vai muito além. A história dele como pessoa é muito boa, né? Muito boa. Um cara simples, sempre honesto, sempre diferente, sempre encarando na vida, sempre respeitando. Até o dia que o cara morreu, é um cara diferencial, como pessoa, como alma. O Bidulho Varela, na noite do mesmo dia em que se sagrou o campeão mundial no Maracanã, protagonizou nos bares do Rio de Janeiro um episódio que só pode ser explicado pela natureza humana. A história é contada por um dos símbolos da cultura uruguaia, Eduardo Galeano. Na noite da vitória, o Uruguai campeão do mundo contra todo o pronóstico e contra toda a evidência. Aí o Bidulho Varela fugiu do hotel, sumiu. Ele foi a uma, a um boteco, a outro, beber uma cervejinha. Onde ele encontrava o pessoal chorando. Aquele ódio que ele tinha sentido, aquela necessidade que ele tinha sentido de matar o inimigo, de acabar com ele, transformou-se num sentimento de compaixão, de piedade, de lástima. E também de auto-acusação, mas como não pode fazer isso pra eles? Uma gente tão boa. Porque pra pior, aqueles caras que choravam nos botecos, diziam, foi o Bidulho, foi o Bidulho. E aí ele não tinha coragem pra dizer, olha, o Bidulho sou eu. É uma das histórias mais bonitas do Cuchibola. Que história linda. Sim, me emociono sempre. Cada vez que eu escuto uma história assim, eu sinto que me, que me devolve a certeza de que um outro mundo é possível. Corre, bida. Aprocura-se no gol do Brasil e atira. Gol! Gol! O ritmo nacional do Uruguai é o candombe. É tão popular quanto o futebol. A música popular do Uruguai é o candombe. O deporte popular. É como no Brasil, o samba e o futebol. A mesma coisa. O candombe é a tradição do nosso país, do nosso povo. O 3 de dezembro, o candombe foi declarado patrimônio nacional. Agora só resta saber o que é candombe. O comienzo é quando traem os esclavos de diferentes nacionais. Se uniram para, em seus momentos livres, e de essa união com o toque de tambores surge o candombe. O candombe é a cultura popular do Uruguai, assim como o futebol. E sempre andaram juntos. Geralmente, na cancha, quando vão, os tambores a tocar, antes de que entrem os jogadores, quando estão entrando os jogadores na cancha, ultimamente, nos últimos anos, os tambores não os deixam entrar no estádio. Por tema de segurança. O candombe renasceu. O futebol também. Suárez de primeira. O Diego Fornã saiu. O goleiro de lá, a bola vai entrar. Gol! Penharol, vice-campeão da Copa Libertadores. Uruguai, finalista do Mundial Sub-17. Uruguai, vice-campeão sul-americano Sub-20. E de volta a uma Olimpíada, 84 anos depois da conquista do bicampeonato olímpico. Paixão reacendida. Chama alimentada pela campanha na Copa do Rio de 2010. Luiz Soares, que tomo empate, bateu, é gol! Gol! Uruguai, cruzera! Está faltando pegar uma taça. Verdade, estamos chegando, 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 mas não estamos conseguindo definir o título. E estamos precisando. Estamos precisando que chegue uma taça para o Uruguai, para a felicidade de todo mundo. O que chegou de vez foi o orgulho pela Celeste. Pais e filhos brincam de futebol na praia do Rio da Prata. Os meninos são Forlã e Mosleira. Há camisetas por as calles, por todos os lados, e têm várias. Têm as de Suárez, a de Forlã, a de Mosleira, têm banderas. São os próprios filhos que pedem aos pais as camisetas dos jogadores. E isso desde o Mundial, basicamente. Com o Mundial se vivia uma fiebre de futebol muito importante. Os meninos, diria que antes, nas práticas, nas canchas, usavam muito camisetas de equipos do exterior e também um pouco de Peñarone Nacional, mas não de Uruguai. O homem que vê a Celeste no céu de Montevidéu é Leonardo Traviso. A gente está comprometida de outra forma. Há um movimento popular realmente que faz com que seja um sentimento na Celeste. Exato. No Uruguai o futebol é mais que um sentimento. Dizem por lá que uma criança nasce gritando gol. Qualquer criança uruguai é o campinho e a futebol. É o primeiro que tem. E daí nasce o futebol, né? O campinho, o uruguai é assim. O uruguai é assim.